Bomba, 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 hein? Cê tá doido, a equipe de Marília Mendonça faz um anúncio. Será que vem música nova por aí, rapaz? Cê tá doido, eu vou explicar pra vocês lá da vinheta. A outra, hein, bonito? Bom, eu sou o Miller Bento, você está aqui no canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil. Bom, galera, já vai deixando o dedo no like aí se você gosta de conteúdos de Marília Mendonça e também o like é muito importante aqui para o nosso canal, para o nosso vídeo chegar em pessoas que não conhecem o nosso trabalho. Então, se você quer músicas novas de Marília Mendonça, deixa o like aí que eu quero ver a quantidade de pessoas que quer música nova da Marília e também o comentário aí abaixo, eu vou ler todo mundo que está pedindo músicas novas aí de Marília Mendonça. Se inscreve no canal também porque nós lançamos aqui vídeos diários sobre notícias, curiosidades, tudo sobre a música sertaneja aqui no canal pra você. É, turma, nessa sexta-feira, dia 22 de julho, quem iria fazer aniversário? Ela, nossa rainha, né, Marília Mendonça, ela iria completar 27 anos de idade. Isso mesmo, Marília Mendonça aqui já estava no auge desde quando nasceu, né? Você tá doido, velho. Desde antes de se lançar como artista, ela já fazia sucesso no mundo da composição, né, nos bastidores da música, né? Ela era muito conhecida, inclusive, quem não conhece as composições da Marília Mendonça, a gente fez um vídeo muito antigo, mas tem muita composição boa lá, inclusive, nós precisamos atualizar esse vídeo e muita gente tá pedindo, a gente vai trazer aqui pra vocês em breve, tá? Quem sabe no dia 22. E, turma, no dia 22, a equipe da Marília Mendonça fez um anúncio que pegou todo mundo de surpresa e todo mundo está desconfiando que será uma música nova. Por quê? O que aconteceu? A Central de Fãs Rebanho, né, como eu tô mostrando aqui pra vocês, Central Oficial de Fãs Marília Mendonça, atualizado pela equipe da cantora, eles publicaram essas fotos aqui. Decretos reais. Decretos reais, uma coroa aqui, né, e também no perfil da Marília Mendonça mudaram a foto principal e na descrição só colocaram decretos reais. Antes estava lá o último projeto dela, né, que foi a festa das patroas, tá bom, turma? Já no Twitter, o rebanho da rainha publicou nova foto de perfil, a coroa aqui com o título Decretos Reais. E eles estão movimentando aí com muitos, diversos tweets falando que será lançado em breve, voltaremos em breve com o primeiro decreto, Decretos Reais. E aí muitos fãs, pelo que eu estou acompanhando aqui, estão chutando que será ou uma música nova, chamada Decretos Reais, ou um EP, né, turma, da Marília Mendonça. Porque do lado da foto aqui, que eu vou abrir maior pra vocês acompanharem, tem uma listinha e estão falando que ali seriam algumas músicas. O pessoal vai começar, né, dar uma viajada, né. Inclusive tem uma foto onde está escrito, os desejos da rainha continuarão sendo atendidos. Muito massa. Todo mundo está chutando, especulando que será uma música nova da Marília Mendonça, que será lançada no dia 22. Além dessa novidade aí, dos Decretos Reais, também será lançado no dia 22, um especial, né, que a Dona Ruth, pra quem não sabe, Dona Ruth é a mãe da Marília Mendonça, fez com diversos artistas, com a Mayra Maraíza, o Guilherme, diversos artistas, Vitor e Luan, vocês acompanharam aqui, no vídeo que a gente acabou falando sobre isso, a Luísa também participou, Luísa do Luís Maurílio participou desse especial, vai ser lançado lá no canal da Dona Ruth, tá bom, turma? Outra coisa que irá ser lançado nesse dia 22, é um lançamento de uma biografia da Marília Mendonça. Sua história contada em 270 páginas de livro, conta também com 20 letras de canções comentadas. Vai ser lançado aí, ó, a cantora Marília Mendonça completaria já 27 anos na próxima sexta-feira, e nessa data, a estrela que nos deixou no dia 5 de novembro do ano passado, será homenageada com o lançamento de sua biografia. O nome da biografia vai ser Marília Mendonça, Rainha da Sofrência. Biografia e crítica, escrita pelo jornalista Bruno Ribeiro. O livro conta com 20 letras de canções comentadas. Muito legal, né? Parabéns aí para o jornalista Bruno Ribeiro. Então, nesse dia 22, turma, podemos esperar diversas novidades, e principalmente sobre os decretos reais. Mas eu acredito que será música nova, né? Agora, vamos aguardar novidades. Comenta aí abaixo o que vocês acham. Deixa o dedo no like, se inscreve no canal. E, ó, tchau, obrigado, apertando o botãozinho vermelho. Vamos! Música 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 Legenda Adriana Zanotto